Seja bem-vindo ao Strike Podcast, essa edição é muito especial, eu considero, não só considero como os dados falam, e vamos entrevistar a atleta mais bem-sucedida da história do taekwondo brasileiro, e eu devo dizer que também é a coordenadora técnica mais bem-sucedida de todos os tempos, e é importante ser que estamos muito próximos da viagem dos nossos atletas, com essa missão, que é do Tóquio, uma missão que demorou um pouco, passou praticamente um ano, para ver isso acontecer, e foi realmente inédito, e vimos com essa entrevista em boa hora, uma hora de conhecer um pouco desse trabalho que foi realizado também, e das medalhas que, acredito eu, estejam chegando por aí. Poxa, primeiro, obrigado, é um prazer poder contar um pouquinho da minha história, e é um momento que realmente é um momento que antecede os jogos, é um momento bastante especial, e que a gente se preparou, né, eu acho que os atletas se prepararam, os técnicos se prepararam, e a gente pôde trabalhar e auxiliá-los para que isso acontecesse. Demorou um pouquinho, mas finalmente Tóquio saiu, e estamos nos encaminhando para lá. E para começar, vamos conhecer a Natália Atlético, eu tive a honra, né, de entrevistar a Flores, e foi uma pessoa que eu realmente nunca tinha tido contato, me tornei um grande fã da pessoa que ele é, principalmente um ser humano. Ele me disse coisas na entrevista que eu disse que você precisa, pelo menos um mestre, ela vai poder entender, é algo que parece tão simples do que ele está dizendo, mas na plática não é tão fácil de você viver, de que você acha que você tem. Então eu te pergunto, Natália, como você conheceu o Taekwondo, o pequeno tigre, que chegou tão longe, né? Ah, a minha história com o esporte, ela vem desde que eu nasci, né, minha mãe fala que não me reconhece sem brincar com bola, sem correr, sem pular, sem jogar, e desde os quatro anos eu falava para ela que eu queria ir para os Jogos Olímpicos, que eu queria, até brincava se ia dar mais trabalho ser igual a Hortência ou igual a Paula, né, a Magic Paula ou Hortência, então ela perguntava, mas por que? Eu falava, não, porque um dia eu quero chegar até a Olimpíada, quero ganhar a Olimpíada, então desde muito quatro, cinco, seis anos, desde muito nova eu já falava isso, e algo que marcou muito a minha história, assim. E eu não sabia como chegar nos Jogos Olímpicos, eu vim de uma cidade do interior do Paraná, de uma época que a gente não era tão conectado assim, né, a internet chegou basicamente no Brasil ali, mais ou menos em 94, 95, aquela internet discada, então eu, uma criança, como é que, né, como é que eu ia fazer para sair de Londrina e chegar na Olimpíada. E aí eu comecei a praticar esporte como toda criança, né, normalmente na escola, então eu fiz as matérias que eram tradicionais, né, vôlei, futebol, basquete, handball, que era o que se passava na época, e eu tinha uma professora de educação física na escola, chamava Sandra Bezerra, que sempre foi uma incentivadora, e ela dava aula de handball, dava treino de handball, e me colocou ali e falava, não, vai, vamos competir, e aí era, para mim, era a final do Mundial no intervalo, assim, né, no jogo do recreio, era a final do Campeonato Mundial, então tudo para mim, eu levava aquilo a sério, eu queria ter o uniforme do time, era tudo um sonho, assim. E aí eu fui, assim, eu fazia a minha aula de quinta série, por exemplo, aí eu treinava com o time de sétima, treinava com o time de oitava, jogava com o primeiro colegial, jogava com o terceiro, eu estava em todos, né. Mas eu vi que o pessoal era brincadeira, e para mim eu queria algo mais, e aí eu fui percebendo uma predileção minha por modalidades individuais, porque na minha cabeça de criança, eu pensava assim, eu quero que o meu esforço seja recompensado, e eu estou aqui fazendo sério, e o pessoal do meu lado está brincando. E aí eu fui começando a migrar por modalidades mais individuais, e eu também não tinha essa noção do porquê que eu tive isso, né, mas eu sempre quando criança tive um olhar um pouco crítico em cima de treinadores, assim, eu não sei se é porque os grandes atletas falavam muito do treinador, a cena do treinador era muito presente, então aí eu saí do handball, né, comecei a procurar outras modalidades, e aí eu fui praticar modalidades individuais, então eu lembro que eu fui para o tênis, e aí eu tive uma experiência no tênis, que eu fui para uma competição e o treinador não estava lá, e eu acabei perdendo de 6-0, 6-0, era um campeonato grande, e aí eu pensei, bom, não, aqui eu não vou chegar, eu preciso de um mestre, eu preciso de um grande treinador, aí eu fui para a natação, aí um dia treinando, fazendo minha aula, né, basicamente era uma aula, e eu errei um exercício e a professora riu, aí eu falei, não, aqui eu não vou chegar aqui, não vai me fazer chegar, porque ela deu risada do que eu, né, de quando eu errei um exercício, e aí com 14 anos, né, voltando àquele assunto como eu comecei, uma amiga minha do inglês fazia taekwondo, e aí ela falou, olha, eu faço taekwondo, tô indo para o campeonato mundial juvenil, ela chamava, chama-se Fernanda Pires, até 63 quilos, e eu fui ajudando ela a vender rifa, para arrecadar dinheiro, para viajar, e aí ela falou, olha, vamos treinar na academia, academia do lado da sua casa, e realmente, a academia de taekwondo era assim, ó, eu saía da minha casa, atravessava, dava uns 10, 15 passos, e eu chegava na academia, mas a academia era no fundo de uma ótica, então você chegava na ótica, entrava na ótica, e eu atravessava a ótica, uma portinha do fundo, que, para você falar, hoje é o almoxerifado do espaço, né, que eles fazem lá, mas ali tinha uma academia com grandes, né, atletas, né, e aí, tudo que é novo, eu me interessa, eu quero aprender, eu tenho esse espírito até hoje, e eu também nunca tinha me interessado por arte marcial, né, mas aí, é, ele, eu fui por embalo, assim, né, por impulso, eu fui, fiz uma aula, duas, né, me matriculei ali, e na terceira aula, ele veio conversar comigo, ele falou, olha, treina aqui comigo, ele me enviou umas três aulas, assim, né, e eu lembro que foi logo no início, ele falou, treina aqui comigo, que daqui dois anos você vai ser campeão mundial, e era um campeonato mundial júnior, eu tinha 14 anos, quando eu comecei, e aí eu falei pra ele, falei, isso aqui chega na Olimpíada? né, e aí ele falou, também, o Taekwondo entrou nos Jogos Olímpicos, vai ser no programa Olímpico em 2000, eu falei, ah, então, acho que eu vou ficar, e aí eu comecei a treinar, e foi tudo muito rápido, né, eu comecei a treinar em 90, no final de 97, em dezembro de 97, quase início de 98, e dois anos depois eu fui pro campeonato mundial júnior, e aí eu ganhei, e aí quando eu vi, eu já tava inserida dentro desse contexto, e já tava trabalhando pra minha carreira olímpica, e buscando meus objetivos olímpicos, então foi muito rápido. É o que eu mais percebi nessa série de entrevistas, nessa décima nona, é que o atleta que chega da Olimpíada, ele tem essa visão, ele consegue manter isso aí ao longo do tempo, e aqueles que têm o sonho mais alto, mais forte, geralmente ele consegue, ele realmente é um atleta que tem essa, a característica também do esporte, tem a característica do papo, do papo, mas no teu caso realmente, ele realmente é um atleta, porque quando eu conversei com o Hobbes, ele disse a você, era, era um anunciante, e ele teve a visão de colocar o seu trabalho na capacidade pra ele, e já teve uma visão diferenciada dele, em apontar em você, que é bem diferente dessa professora da nossa profissionalidade, que chegou a iniciar um que eu acho que ninguém diria, é que daqui a dois anos você vai ser campeão mundial, isso realmente ocorreu. E eu sei também que por trás disso, ele já tinha, era, vivenciado a questão com o Wallace, né, na famigerada da luta com o coreano na final do campeonato do Mundial Juvenil, que todo mundo sabe que ganhou, o cara foi da Uniforme lá pra ele, foi pra dizer que ele sabia que ele era campeão de nada, né, o campeão era o Wallace Allen. Mas eu te pergunto, como é que tem a diferença em si do campeonato do Mundial? Você participar e um pouco de dar um tipo de melhor? É, isso, na verdade assim, como eu falei, né, eu sempre soube o que eu queria, desde muito nova, desde os cinco, seis anos, então assim, quando ele falou aquelas palavras, era o que eu queria ouvir, era o que eu esperava, e aí eu me lembro que eu fazia minha aula de iniciante, né, minha aula de faixas coloridas, que ele sempre me fez fazer a aula mesmo que eu treinasse, e aí nas terças e quintas que não tinha aula, essa minha amiga me chamava pra treinar, na verdade eu acho que ela queria alguém pra bater, que só tinha os meninos e era difícil ela treinar, então ela me chamava pra bater um pouco em mim, e eu falava, não, eu vou, e aí eu ia também. E aí eu me lembro que eu ficava pra assistir os treinos dos graduados, dos faixas pretas, voltava pra casa, jantava e descia pra academia de novo, que eu ia ajudar uma faixa preta, chamava Juliana, que ela trabalhava e não conseguia treinar com o pessoal, e aí ela fazia o treino e eu ficava segurando o equipamento, e aí com o passar do tempo ela fazia 20 chutes e eu fazia 1, ela fazia 20 e eu fazia 3, 20 eu fazia 5, 20 eu fazia 10, e aí eu fui começando a treinar com ela também. Então, o fato de eu começar a ter esse contato, estar ali, estar em tudo e querer fazer, foi uma coisa que me ajudou muito, assim, e eu tinha isso muito firme na minha cabeça, assim, eu tinha uma escola muito difícil, né, meus pais sempre cobraram muito estudo, então eu falava assim, bom, eu tenho uma hora todo dia pra estudar, e aí eu estudava muito bem naquela uma hora pra eu poder ficar o resto do dia em função do taekwondo e a minha família não, né, minha mãe falava, não tem problema, sempre me incentivou, mas ela cobrou o escudo. E aí eu me lembro que ele falou, olha, tinha uma determinada questão na regra, que é como hoje atualmente, né, nas categorias de base, que faixa vermelha no feminino lutava com faixas pretas. E aí ele falou, você quer competir? Eu falava, quero, iniciante ainda, ele me deu uma faixa vermelha e falou, vai. E aí no meu primeiro ano eu fui pra brasileiro adulto, brasileiro juvenil, né, eu me lembro que perdi as primeiras competições, aquilo me incomodou, mas assim, foi muito rápido essa minha ascensão. E aí quando eu cheguei no Mundial, eu realmente, assim, não tinha muito recurso técnico, eu não tinha muito conhecimento nem de quem eram os principais países, assim, pra mim era tudo uma novidade, mas tinha uma coisa que eu sabia, que o momento que eu sempre esperei estava chegando. Então, desde os 4, 5, eu sempre sonhei em estar numa competição, estar no Mundial. Então, aquilo pra mim era o momento que eu trabalhei a vida inteira, de todas as formas, ele estava chegando. Então, eu tinha uma, eu acreditava muito naquilo que eu poderia fazer, naquilo que eu era ou naquilo que eu queria. Eu acho que isso foi a solidez. Eu trabalhei muito e eu ouvia muito a minha voz interior, né, aquele meu sonho interior. Eu lembro que as pessoas me preparavam pra se caso eu perdesse. Algumas pessoas da equipe, ah, mas quais são os objetivos, né, você é tão nova? E eu falava, é ganhar. E a pessoa, não, mas você tem que ver. E aquilo me deixava incomodada de, por que não eu? Ah, não, mas você tem que ver. Eu falei, por que o outro pode ganhar e não eu? E na minha cabeça aquilo não encaixava. Então, eu acreditava que eu poderia, de verdade, assim, não era uma questão de querer, era uma questão de saber. E eu estava me preparando praquilo. Então, realmente foi uma experiência diferente. Eu fui, né, e acabei ganhando. Então, eu acho que o que me fez ganhar mesmo foi a força do querer, a vontade, aquilo que eu sabia onde eu queria chegar e aquela solidez, aquela determinação de saber quando estava bom. E pra mim só estava bom quando eu chegasse na medalha de ouro. E aí, isso foi uma conquista que cabe, né, que tá ligando? Até nós não temos outro homem. Temos o netinho. Conseguimos a medalha com o netinho, outra menina ainda não, né, no feminino não. Então, tivemos. Então, depois, uma participação que eu vejo que é importante é do Mundial de 2001, né, que foi na Coreia. E eu acho que foi seu primeiro campeonato mundial na adulto, né. E aí, como é que foi essa participação? É, eu me lembro que eu e a Fernanda Pires, a Fernanda Matos, eu e a Fernanda, nós éramos as duas juvenis da equipe, né. A gente estava na equipe juvenil e também ganhou vaga pra equipe adulta. E foi uma experiência nova, assim, eu tive a primeira experiência na adulto, nesse ano, que foi a Copa do Mundo. E eu perdi. A Copa do Vietnã. É, do Vietnã. E eu perdi pra uma atleta chamada Belen Fernandes, da Espanha. E aquilo me incomodou demais, assim, eu sofri demais com aquela derrota, assim. E eu falei que eu ia treinar o... Não, não foi pra ela, na verdade, eu perdi uma outra, né. E eu falei que eu ia treinar pra nunca mais perder. E aí, eu acabei perdendo pra Belen em 2001 e voltei a treinar pra enfrentá-la em 2002. Mas, assim, aquela experiência de perder fez com que eu entendesse o que eu... Não sei, acredito que também acordasse, que é sempre necessário fazer e fazer mais. E fazia parte do meu aprendizado também, né, pela falta de técnica. Saber que no adulto eu precisava ter algo diferente. E aí, no mundial, foi quando, mesmo nova, né, mesmo juvenil ainda, nós conseguimos ir bem, tanto eu quanto a Fernanda. Fernanda, nós fizemos as duas melhores campanhas. E eu consegui chegar até a semifinal, né, perdendo a semifinal, exatamente, perdendo a semifinal. Mas, ali também foi mais uma certeza de que, olha, eu tô no caminho certo. É uma questão de aprendizado, é uma questão de entender a técnica, né, porque eu não tinha nem tanto recurso. Mas eu tava caminhando e progredindo. Então, na minha visão, eu sabia isso. Eu estou progredindo até chegar nos Jogos Olímpicos. Mas aí, depois, a seletiva Pan-Americana, que é que a pessoa se propôs. Exatamente. Aí, na seletiva. Ah, e foi, foi, é sempre um momento mais tenso, assim. Acho que a seletiva de todas as competições e os atletas também que se classificaram pra Tóquio agora falam, é um momento muito tenso. Porque é um momento ali onde você, tudo aquilo que você trabalhou, se você ganha uma luta, o sonho continua e se você perde, né, você vai ter que ficar em casa. Então, é um momento muito, muito tenso. E, e ali eu tinha essa, essa noção da, da responsabilidade, noção, é, é, da seriedade que, que, que era a competição. E foi um momento muito bom, assim. Eu me lembro que quando eu lutei em 2003 e nesse, nesse torneio, eu tava muito tranquila, com uma consciência muito boa em relação a quando você entra pra lutar e consegue, é, prestar atenção no atleta, no árbitro, em toda a sua volta, como, como as pessoas tão se mexendo e ao mesmo tempo num estado de concentração, é, muito alto. A mistura, né, da visão do sistema e uma consciência. Exatamente, você tem toda uma noção do sistema, de tudo que tá acontecendo em volta, mas nada disso tira o teu foco e é uma concentração plena ali dentro da luta, no adversário, mas a clareza de ver o árbitro, o movimento do árbitro, o movimento, tanto, é, o que o técnico tá falando, como ele tá falando, o que o técnico do adversário, então eu consegui, é, ter um momento muito, muito bacana, lutei super bem e quando eu cheguei na final, até brinquei com, com, com o Clóvis, assim, eu falei, olha, eu vou treinar aqui e vou arriscar tudo que eu posso, porque eu já tô classificada, então se eu voltar a lutar aqui, era com a Carmona, né, com a Adriana Carmona, que eu vou lutar, é, e eu falei, eu vou testar coisas pra ver se eu consigo encaixar, e eu me lembro que a gente empatou, acabei perdendo, acho que por um ponto de diferença, mas usei como um momento de treino já, visualizando os Jogos Olímpicos, porque a fase final, a semifinal, quando você classifica, tem um peso muito grande que sai, sai das costas, assim. Você pode, eu já imagino, é, e sobre os Jogos de Atenas, especificamente, com todas essas conversas que eu tive, eu consigo, é, entender o seguinte, 2000 foi a primeira, é, o Olimpíada, falando medalha, e eu achei que foi uma competição forte, né, como toda Olimpíada, mas a partir de 2000, é, as equipes perceberam que dava pra chegar lá. Até hoje, na minha pequena visão em relação a isso, é que 2004 foi uma Olimpíada mais pegada que eu já vi até hoje, em termos de luta, de nocauto, de velocidade, de rica, de rica, de rica. Aí, eu queria saber como é que foi a suspensa pra você, principalmente. Ah, primeira Olimpíada, a gente nunca esquece, né, eu me lembro que a primeira Olimpíada eu cheguei, achei tudo lindo, era tudo maravilhoso, tudo bacana, e aí eu lembro quando eu fui pra segunda, que eu vi, e eu, e é muito engraçado, porque eu nunca esqueço disso, a gente chegou, e eu entrei no prédio do Brasil ali, e eu achei lindo, mas era um local bem assim, é uma característica meio, meio marrom do local, assim, um local mais deserto, e aí quando eu fui pra Olimpíada de Pequim, então, eu tava na primeira em 2004, quando eu fui em 2008, na de Pequim, eu olhei a Vila Olímpica e eu entendi que eles não tinham terminado a Vila Olímpica em 2004, de Atenas. Porque aquele, aquele marrom todo era a parte de jardinagem que não entrou, então, assim, eu achava, olha, que diferente e tal, e aí na outra eu fui falar assim, poxa, o cara não terminou esse pedaço aqui. Mas na primeira eu nem me toquei, que era a geojardim que tava faltando, né? Então, assim, tudo era muito bacana, e eu acho que o Taekwondo, nesse momento, realmente teve uma virada, porque em 2000 era novo, mas em 2004 aí todo mundo entendeu que era medalha Olímpica, e os investimentos começaram a vir, e a gente teve aquela virada de chave entre arte marcial e esporte que nunca mais, né, foi igual. Então, ali foi uma Olimpíada, tinham atletas que misturavam aquela, aquela questão mais tradicional da arte marcial, aquela garra, aquela coisa que eles tinham muito, né, aquela disciplina que se tinha muito, com essa questão mais do esporte, das bases de treinamento e tudo mais. Então, eu acho que ali foi uma, foi um divisor de águas, realmente, no sentido de que todo mundo começou a se profissionalizar, as equipes também começaram a buscar, né, espaço dentro do cenário mundial, numa modalidade nova, recente nos Jogos Olímpicos, e pra mim foi uma, era uma experiência de, assim, de que tudo aquilo que eu trabalhei, aquele momento tava chegando, né? Foi no Mundial, né, foi, eu tive um Mundial Júnior, mas o meu sonho de criança era ser campeão Olímpica, então, aquele momento ali, eu entendia que, ah, bom, chegou, né, que tudo aquilo que eu trabalhei, chegou tudo aquilo que eu sonhei durante a minha vida toda, é, chegou e eu aproveitei, desfrutei, lutei, é, infelizmente eu não ganhei a medalha, foi muito próximo, né, mas ali foi um momento de amadurecimento muito grande pra minha carreira e pra minha vida. E amadureceu tanto que no ano seguinte, naquele campeonato belíssimo, né, que foi de Madrid, é, que isso tudo eu acompanhava, né, eu pareço um colecionador de informações. Então, é, naquele evento, eu acho que você já pega essa bagagem, né, que você construiu com a preparação com a Olimpíada, né, e essa conquista inédita pro Brasil, que pra todos nós, a gente está na época, foi algo que condivisou de águas, tiveram outros, mas esse foi o primeiro mesmo, pra pessoal do Taekwondo no Brasil. É, e até pra o pessoal respeitar mais, né, o Brasil é campeão também, teve a luta de massa, também foi bem, bem controvérsia, né, e, mas eu pergunto, como é que foi essa experiência na conquista do, do, do campeonato mundial? Eu, eu, eu tive a honra de poder estar numa geração que realmente fez um, um divisor de águas, assim, e quando eu comecei a treinar, isso é uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou dar palestras, assim, que era uma situação que eu vivia muito, é, eu olhava uma, uma estrada muito pavimentada, muito sólida, que todo mundo andava, e eu queria fazer diferente, eu falei, pô, todo mundo faz a mesma coisa e chega até aqui, se eu não fizer diferente, falei, pode dar errado, como pode dar certo, mas vai ser diferente, eu não vou pelo mesmo caminho, e aí eu comecei a fazer diferente, porque me incomodava aquela situação, como eu falei, porque não eu, né, ah, e a gente, e para as gerações de hoje, isso é muito legal, que a gente vê a evolução, né, para as gerações de hoje, quando a gente vai enfrentar alguns outros países, dificilmente um atleta fica assim, ah, meu Deus, e na minha geração tinha, pegou o Coreia, aí já era, aí não deu, e a pessoa ia lá com uma sensação de que, ah, ah, meu Deus, né, cheguei até aqui, ah, foi legal, foi bom passear, e aquilo para mim me incomodava muito, porque as pessoas falam assim, ah, mas se você for lutar com a Coreia, a arbitragem vai tendenciar, vai ser tendenciosa para a Coreia, eu falei, mas por que, não, porque eles são favoritos, eu falei, por que que a gente não pode ser, né, por que que a gente não pode construir uma história de nos tornarmos favoritos, e então aquilo eu queria fazer diferente, e quando a Olimpíada chega e ela, eu não consigo a medalha, para o ano seguinte eu entendi que eu precisava amadurecer, que eu precisava fazer coisas diferentes, que eu precisava ir para lugares diferentes, testar coisas diferentes, eu treinei no Clóvis durante meus primeiros seis anos, foi o meu grande mestre, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, minha família tem muito carinho, até hoje ele liga, parabeniza, às vezes ele fala informação para minha mãe, antes mesmo da, de eu falar, ou de eu saber, o próprio mundial, ele avisou minha mãe, antes de eu poder contar para minha mãe, ele já, olha, sua filha ganhou, a Natália ganhou, né, então assim, foi muito bacana, mas aí quando chegou depois da Olimpíada eu falei, Clóvis, eu preciso, eu preciso buscar um outro lugar, eu preciso crescer, ele já não estava mais tão forte nessa parte do rendimento, e ele falou uma das coisas que eu mais o respeito, assim, como pessoa, assim, porque ele falou, sentou comigo, falou abertamente, ele falou assim, olha, eu poderia ser muito egoísta e arrumar todas as formas de tentar te convencer para ficar aqui, ele falou, mas eu acredito e eu quero o melhor para você, e eu acredito que você possa ir, sim, e você tem que ir, pode sonhar e pode ir atrás, então aquilo, para mim, a gente às vezes fala, mas a gente, o treinador tem um pouco dessa questão de propriedade do atleta, porque, querendo ou não, foram anos, né, de dedicação ali, e ali, quando ele falou aquilo, eu entendi, eu falei assim, esse aí é meu mestre, esse é meu mestre, para a vida toda, e eu fui, e aí a nossa convivência até hoje é muito boa, muito legal, depois eu voltei e treinei com anos, então assim, ele sempre quis o meu melhor, e aí eu fui para outros lugares, eu fui treinar com o Tilico, o Tilico ficava bravo comigo, ele falou assim, meu Deus, e não queria nem que eu aparecesse lá, eu fui bater na porta dele e falei, olha, eu preciso ir atrás de um técnico que possa me fazer chegar, e tinha um local bom de treinamento, e aí treinei lá para o Mundial, né, e abri mão também de sair de casa, de ir para um lugar diferente, de crescer, de amadurecer na vida mesmo, também, de me virar sozinha, e aí foi para o Mundial e acabei ganhando, tive um dia muito difícil, de cinco lutas ali, extremamente difíceis, três no Golden Point, né, e... É que tem aquela diferença, né, de sete pontos falando, não? Tinha, eu já vou até brincar, que eu estou ficando velho, que eu nem lembro mais de tanta mudança de regra que eu peguei, mas foi a introdução do Golden Point, e eu tive três Golden Points ali, e acabei ganhando, então ali foi um momento que foi muito legal, e esse divisor de águas realmente existiu, dos brasileiros entenderem assim, dá para chegar, né, até lá, antes disso, era um sonho de todos, né, e quando se torna realidade, acho que o Brasil entendeu assim, olha, nós podemos fazer, e dá para fazer, e isso eu fico muito feliz que eu tenha sido a pessoa abençoada para poder ter realizado esse feito. Eu acho que, assim, eu vejo algumas coisas, eu tenho uma maneira muito singular, assim, de pensar a minha carreira e como eu pensei a minha carreira, e eu sempre fui uma atleta que, eu sempre falei assim para mim, se eu deixar uma luta na decisão do árbitro, incompetência é minha, né, então assim, ah, mas você, ah, mas era isso, não, eu deixei a mão na luta do árbitro, se eu quisesse, se eu fizesse três, quatro, cinco pontos, isso não chegaria nesse ponto, então eu fui uma atleta que eu nunca gostei de culpar o outro pela minha derrota, e eu vou continuar assim até o último dia da minha vida, assim, de entender que aquele momento, aquilo tinha que acontecer, né, a minha história foi escrita, realmente tem controvérsia, mas é o que eu vejo, eu tinha uma grande adversária pela frente, que se tornou tripla medalhista olímpica, uma pessoa que eu admiro bastante, respeito bastante, tem uma história muito grande dentro do taekwondo, que eu pude ter a honra, né, eu pude me tornar uma das grandes adversárias dela, de ter grandes embates, grandes lutas, e que, como eu falei, eu sempre e sempre vou colocar até o final, assim, mesmo minha carreira já encerrada, as responsabilidades das vitórias e as derrotas sobre mim, então, eu falo assim, quando quiser contestar, os outros podem contestar, mas eu tenho que entender que aquele foi o resultado, e eu tinha que fazer melhor se eu quisesse alguma coisa diferente. Mas eu falo assim, no grupo para-americano, como é que foi a questão da pressão? Ah, não. A gente passou, não tem vida, assim, mas não sei. Não foi fácil, né, foi o primeiro grande evento esportivo dentro do Brasil, o Brasil que tinha vontade de sediar os Jogos Olímpicos, eu me recordo até hoje, assim, às vezes eu tava lutando e alguém gritava lá na arquibancada, faz a mão da Lua! E eu pensava assim, meu Deus, se eu fizer isso aqui agora, vai dar errado, né, mas eu nunca me esqueci, assim, eu me recordo do pessoal gritando, mas eu acho que foi uma coisa muito legal, porque quem participou, assim, aquilo, o Brasil nunca tinha tido um grande evento, né, E foi muito bacana poder lutar em casa, foi a primeira vez que meus pais e minha família pôde me acompanhar e ver uma competição minha, então, pra mim foi muito legal nesse sentido, assim, de poder detê-los ali perto e eles poderem me ver competir, né. É, eu quando perdi o PAN, aquilo pra mim foi um divisor de águas, assim, eu lembro que eu comecei o ciclo olímpico muito, bem, ganhando o campeonato mundial adulto e vindo de ouros e ouros, e eu me lembro que, conforme foi chegando perto dos Jogos Olímpicos, a minha performance vinha caindo, e eu não entendia, porque eu fazia tudo o que eu precisava, assim, eu fazia tudo o que eu podia, eu fazia 110% e falava, o que que falta? Então, quando eu perco a medalha de ouro, eu chorei muito, assim, eu desabo, que é uma coisa que eu não gostava muito, assim, mas eu desabo, né, na frente de todos e começo a chorar, porque eu não entendi isso, o que que falta? E aí, recordando, era uma época que eu entrei na universidade, e eu tava começando a falar com algumas pessoas, assim, alguns professores que estavam lá, e eu me lembro que eu até, depois, o pessoal se tornou, né, se tornou minha preparadora física, e ela me perguntou, assim, quais são os objetivos desse ano, né, ela dava treinamento, e eu citei quais eram, né, e ela falou, quando são? E eu falei, quando eram? E aí, eu perguntei, assim, o que que você acha? Ela falou, assim, eu acho que você não vai conquistar nenhum. Mas ela falou num sentido de que, olha, pode ser que você conquiste, mas as datas, você tem que casar muito bem a sua preparação. E eu não entendi aquilo, né, e eu lembro que eu fiquei muito brava, é, eu lembro que eu fiquei muito brava, mas quando eu voltei, eu fiquei muito próximo das minhas metas, e não alcancei nenhuma delas. Então, o que era ser campeão mundial, era ser campeão dos jogos, medalha no mundial, ser campeão dos jogos, e chegar numa final, né, no mundial, e me classificar pros Jogos Olímpicos. Então, assim, eu chego numa semi, eu fico com uma pedalha de prata, e aí eu não classifico. E aí, eu fui contestar, entender, e aí eu fui apresentada pelos professores num universo científico, metodológico, que transforma o meu pensamento sobre treinamento esportivo. E aí, eu resolvo mudar, eu resolvo fazer mudanças na estrutura do meu treino, no corpo técnico que trabalhava comigo, e o resultado foi a medalha dos Jogos Olímpicos de Pequim. Então, eu acho que ali foi um começo, um ponto-chave também, pra que eu não deixasse as coisas escaparem e não estivesse firme naquilo que eu tinha como objetivo. E a Vila Olímpica também era mais bonita, né? Com certeza. A de Pequim tava pronta dois anos antes, eu tinha até... Mas foi... Eu percebi a diferença quando eu fui lá e vi a beleza da Vila Olímpica. Mas aí, a questão das lutas em si, pra você conquistar a medalha de Pequim, como é que foi? É, eu me lembro que eu não saberia muito como lidar, assim, eu tava... Eu tinha feito hoje o que é muito natural, assim, treinamento, equipe multidisciplinar, toda essa estrutura, né? Você ter um contexto da planificação, o que você vai fazer. Mas, pra gente do Taekwondo, naquela época, era tudo muita novidade, assim. E eu me lembro que eu entrei de cabeça, acreditei nessa ideia, eu tava ali dentro da universidade, e eu não sabia muito como o meu corpo ia reagir, porque eram muitas mudanças em muito pouco tempo. Então, a qualidade física com que eu fui melhorando, que eu fui tendo, foi mudando muito a minha técnica dentro do Taekwondo, e eram mudanças, assim, em cima de mudanças, né? Mas, assim, eu cheguei muito tranquilo. Eu me lembro que, em 2008, a minha cabeça, ela estava muito focada aqui. Independente de medalha, independente do resultado, eu queria... Isso era algo que eu tinha muito pra mim nessa Olimpíada. Porque, em 2004, passou muito próximo. Eu queria ir pelo fato do PAN. Eu queria fazer o meu melhor. Eu queria poder deixar o Tatame Olimpí com a minha cabeça erguida, e falar, agora eu posso ir caminhar pra frente. Eu não vou olhar pra trás, eu não vou olhar o que passou, eu não vou... Então, assim, eu tinha uma questão de... Eu vou ficar até o último segundo, eu vou me doar até o último segundo, e eu vou fazer o meu melhor. Independente de quanto isso seja, eu vou me entregar. E aí foi uma luta, foram duas lutas, foram três lutas, e a medalha veio. Então, isso norteou muito a minha preparação, e norteou muito o meu estado mental, o meu estado de espírito lá. Então, assim, tanto que eu só desligo, ou eu só descanso depois da medalha. Ah, não deu ouro, aquela chave pra mim, o que me tirou do foco em 2004, que eu não tive essa capacidade de me erguer a tempo, até porque a gente não é uma característica do taekwondo ter repescagem, em 2008 não, isso foi muito pelo contrário. Meu foco continua até a hora que eu falava assim, não tem mais luta, né? Aí, assim, na hora da atração, o pensamento é uma história. Além das fotos que tiraram, né, que elas se enclamaram, que elas se enclamaram, que elas se enclamaram com as possibilidades. Mostra realmente uma emoção muito grande, e fez muito maior, às vezes, de certas sensações, de ouro, né? E teve uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi isso com o Vé Bragão, que ela estava nessa memória dele. E a história dela é muito domínica, das fotos que ela teve de hoje, em relação ao seu celular, e ela me mostra que realmente o que importa é o caminho, o que a gente passa, e o foco ali naquilo, ali não é tudo na vida, né? Cada uma tem uma história. E eu acho, sinceramente, eu tenho essa visão de que essa medalha de bronze, para o Brasil, foi como se fosse exatamente o ouro, né? E aí eu te pergunto, essa parte emocional, o que você sentiu, como se desabou, carregou a ponteira, como é que foi isso? É, eu lembro que foi muito, assim, quando eu vou para a semifinal, e eu faço uma estratégia para a luta, eu fiz embasada no dia anterior, que eu vi como o pessoal lutou, e para quem que eles deram a vitória, e naquela época, como era muito subjetivo nessa parte, eu entendia que eu poderia ser mais agressiva, dominando a área de luta, do que chutando mais. E alguns árbitros, a gente sempre naquele debate, quem que é mais agressivo, quem chuta mais, e eu entendia, não, eu posso colocar a pessoa tanto no canto, e deixar ela tão apreensiva, que ela tem que chutar muito, mas quem domina a luta, sou eu. Então eu tentei fazer essa estratégia, e não deu certo. E quando eu perco, eu até me lembro que o Fernando veio falar comigo, eu falei, agora não, agora não. E aí aquilo, eu entrei numa salinha, que tinha, tinha algumas salinhas lá, e eu entrei numa salinha, e eu sentei, e eu fiquei aquele tempo ali, porque é sempre muito ruim, quando o ouro não vem, e você tá preparado, assim, eu tinha essa noção, que o caminho tava muito, muito desenhado, pra uma final olímpica, contra a Maria, e tudo mais. E aí, quando eu perco, eu sento na salinha, fico, e aí eu tenho essa, até mesmo debatendo, eu me lembro que depois, um pouco antes de entrar pra lutar, eu falei pro Fernando, eu falei, Fernando, eu vou lutar de esquerda. E eu resolvi mudar na hora ali, eu tava lutando o dia inteiro com a direita pra trás, eu falei, eu vou lutar de esquerda. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, vou. E aí foi o caminho da vitória, e ele falou, continua, ele falou, continua, tá dando certo, continua. E aí, e naquele momento, quando eu entro pro túnel de novo, ali foi um dos melhores, uma das melhores lutas que eu fiz, no sentido de, num estado de paz de espírito, de, eu quero fazer o meu melhor, e aí eu luto, ganho, e eu acho que ali, a hora que acaba mesmo, é isso que eu falei, assim, eu tava tão empenhada, e tão emocionalmente dentro, de fazer o meu melhor, e até o fim, até a hora que realmente acabasse, que hora que termina, que a medalha vem, eu, eu abracei ela com muito carinho, assim, porque a trajetória, eu sei o que eu passei, né, eu sei o quanto foi difícil aquela trajetória, numa época em que os investimentos eram muito mais escassos, e que a gente fazia, e pra mim também, eu sempre tive o sonho, o sonho de ser campeão olímpico, mas eu falo assim, trazer uma medalha, ela materializa tudo aquilo que você pensa, né, então eu tinha o sonho de ganhar uma medalha, voltar pra casa, dividir com os meus pais, dividir com os meus amigos, e ter uma medalha, ter uma medalha olímpica, então ali, aquilo tudo valeu a pena. Valeu, né, e como é que foi depois, né, você voltou, o candidato já se passou a ver? É, eu, é engraçado, assim, eu acho que é uma das coisas, eu tava ouvindo até uma live da Jay Jones, e ela fala que, depois dos Jogos Olímpicos, ela teve uma, uma baixa, e uma sensação assim, poxa, o que que eu faço, e uma tristeza, e, e ela fala assim, bom, mas eu sou campeão olímpico, eu não posso nem estar triste, né, e, mas que realmente, assim, é aquele ápice que você espera tanto, e ele chega, e depois, quando passa, você, você fica, fica meio vazio, assim, né, depois do momento, você fica meio órfão, ali, até realmente ter o, claro que eu já tinha um outro sonho, mas assim, é uma descarga de adrenalina tão grande, uma emoção tão grande, que você tem que, né, achar um foco, mas a minha preocupação, até porque eu não tinha uma estrutura, era em como fazer, pra pegar essa medalha de bronze, e transformar no ouro, era, acho que era simplesmente o meu pensamento, o que que eu faço pra sair do bronze e chegar no ouro? E aí, eu fui tentando fechar parcerias, tentando criar formas, e uma delas que eu encontrei, foi criar uma equipe, né, equipe Natália Falavinha, e eu fechei um patrocínio com a universidade, então eu, naquela época, como a gente não tinha mídias sociais, nem nada, nosso canal de comunicação ficava muito restrito, a imprensa escrita, a televisão, isso, né, só, e aí, eu fui na ideia do vôlei, eu fui na ideia do basquete, falei, eu vou vender uma equipe, pra uma empresa, em que ela vai patrocinar Natália, mas eu lutava pouco no Brasil, então, eu falo, mas eu tinha as grandes conquistas, e eu falei, eu vou ter outros atletas, que vão competir bastante, e a equipe vai ter várias matérias ao longo do ano, né, e aí foi a ideia da equipe, Natália Falavinha, virou no par Natália Falavinha, pra que eu conseguisse ter exposição, ter recurso, e aí a contrapartida dos atletas, era treinar comigo, se dedicar, tá lá no horário, e a minha era tentar dar estrutura, a mesma estrutura que eu tinha, e tava buscando, pra uma medalha de ouro, eles terem também, então, a partir daí, eu começo a pensar nisso, abro uma academia, né, pra, e eu pensei numa academia de dois andares, justamente pra que, normalmente, os melhores horários, né, o horário de treino, eram os horários das aulas, e aí a gente tinha treinado depois do almoço, e tudo mais, e eu pensei, não, eu vou abrir uma academia, pra que os alunos dessa academia, paguem a estrutura do local, e eu possa ter um local pra treinar, então, a minha ideia foi justamente, tudo era voltado pra, como é que eu melhoro a qualidade do meu treino, e como é que eu melhoro o meu resultado. Mas essa academia também já era uma ideia, pra você também ter uma, uma futuro, é, negócio. Eu vou te falar que, quando eu, quando eu era atleta, assim, eu tinha uma noção, que o meu nome era a minha empresa, então eu tinha que cuidar muito bem do meu nome, então tudo aquilo que eu fizesse, tudo aquilo que eu queria passar, era a fundação daquilo que eu iria fazer. Eu não sabia o que eu iria fazer, mas eu sabia que eu tinha que estudar, então a parte do estudo, até por ser uma questão de, sempre foi exigência dos meus pais, é algo que eu sempre, é, tive muito junto comigo. Mas nunca foi o meu sonho, abrir uma academia de taekwondo. e ela veio, justamente, pra que eu tivesse uma estrutura, pra poder treinar. Então não foi um sonho, mas ela veio, e depois que ela veio, eu tenho muito carinho, né, pela, pela academia, ela tem uma história, hoje o Luiz é o, é o, é o, é o proprietário, ele tem essa, o tio Luiz, ele, ele leva o legado da academia, algo que, eu tenho muito carinho por ele, pra que ele, ele, ele cuida desse, ele zela por esse nome, então, mas não foi um, é isso que eu falo, não foi um sonho inicial, veio tudo em função, da questão de, de como montar o meu treino, né, de como melhorar o meu treino. Mas, então vamos para o seu, é, último ciclo olímpico, e depois, é, depois, depois, terminou. É, foi um ciclo olímpico muito difícil, assim, eu, ali eu comecei com uma série de lesões, e, e as lesões, elas, me incomodaram durante muito tempo, a gente, tinha uma dificuldade de comunicação, com, com as entidades, né, superiores, a ponto de que, de conversar, e entender, e, 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 ter uma conversa de calma, eu vou recuperar, eu vou voltar, então, eu acelerei muitos processos de recuperação, e isso teve um alto custo, porque eu tinha que estar na seletiva, para lutar seletiva, para poder ter o plano de saúde, para poder, né, continuar com os trabalhos, é, eu tive um apoio muito grande do Comitê Olímpico, num projeto que era embrião do time Brasil, mas, é, eu até brinco, assim, que eu fui a cobaia, né, eu peguei esse início, hoje, muito mais formulado, muito robusto, né, mas era algo que todo mundo estava aprendendo, é, e isso teve um custo alto, assim, na minha, na minha carreira, era no sentido de que, é, eu não conseguia, eu, eu, eu tive essas dificuldades físicas, e não consegui, não consegui, ter tempo hábil, para, para me recuperar, né, eu tinha uma tranquilidade muito grande do Comitê Olímpico, nesse sentido, eu trabalhava muito bem, mas, por outro momento, muitas mudanças, colete eletrônico, tudo muito novo, e eu acabei ficando no meio desse, dessa questão, com uma pressão muito grande, e repetiu uma medalha olímpica. É, mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de treinar em lugares que eu sempre quis, em viajar, em conhecer outros locais de treino, em conhecer outras estruturas de treino, em conversar com treinadores de referência no mundo, o que me deu uma, um conhecimento muito grande, para a minha carreira, assim. E, você ainda chegou a pensar em, qualquer coisa que você seja? Eu tinha essa, essa, esse, essa ideia, quando eu estava fazendo o ciclo olímpico, de chegar até 2016, e depois fazer a minha transição de carreira, esse era o meu plano, mas, as lesões me incomodaram muito, algumas lesões de carro, eu tinha algumas lesões que me impediam fazer muito movimento de giro, e, eu me lembro um dia de estar treinando, e, aquela dor, e, não conseguia, assim, a minha cabeça pensava muito nas questões, o que fazer, como fazer, e, eu sabia soluções, e, eu não conseguia executar. isso começou a se tornar cada vez mais frequente. E, eu acho que, na minha visão, eu tinha entendido que eu já tinha provado que eu era capaz, tanto que, eu tive um ciclo bem conturbado, e, na seletiva olímpica, eu consegui ir lá e, e, performar super bem, e, conseguir vitórias diante de grandes atletas, assim, como a Rosário, como a Camaria, a Cubana, que era campeã mundial, e, e aí, eu, eu simplesmente, eu até brinquei, eu falei, eu saí do taekwondo como eu comecei, né, do nada, assim, e, eu realmente não tive um momento que eu falei, ah, vou parar, ou isso, eu simplesmente, é, me desvinculei e saí, pra que eu pudesse, viver em outros ares, pra que eu pudesse, sair daquela, daquela zona que, que tava muito, muito ruim pra mim, tava muito negativo, assim. depois eu sei que, que houve um período, né, que você assumiu a coordenação técnica, da confederação, e, era algo que ninguém imaginava, que isso poderia acontecer, e as pessoas também não, não sabiam que tipo de, competência você tem, e eu, eu enxergo o seguinte, que, além da competência, que eu vou entender de vocês, pra gente, é, tem toda uma vivência, tem toda uma vida de, de, você, vivenciar coisas, que você, pelo que eu vejo, a forma de você pensar, você, ah, se pudesse parecer assim, e é melhor assim, aí você, aí você, você passa a vida inteira, e aí você tem a oportunidade, agora a gente vê, é uma outra, é, é, um outro tipo de pessoa, né, além da parte educacional, que você tem, com todo o background disso, e juntar com essa parte, também, de experiência, então, é, nessa, nessa parte, a preparação, que você tem, poderia destacar aí, com as suas, as suas, É, eu, na verdade, assim, eu, como eu falei, meus pais, minha mãe, até, quando eu sentei com a minha mãe, falei, mãe, eu já sei o que eu quero fazer da vida, aí ela falou assim, o que, eu falei, taekwondo, aí ela falou, o que? Não sabia nem pronunciar, aí ela falou assim, minha filha, eu vou te falar uma coisa, você pode fazer o que você sonhar na sua vida, eu só quero uma coisa, aí eu falei, o que mãe? Ela falou, eu quero um diploma, da universidade, demora o tempo que demorar, o que você precisa fazer, mas eu quero um diploma, e eu brinco, que me emociona, assim, porque, quando eu, eu falo que a minha mãe ficou mais feliz o dia que eu entreguei o diploma pra ela, do que o dia que eu ganhei uma medalha límpica, que eu cumpri a minha promessa, né, e era algo que ela, ela batia muito nisso, assim, de, e ela me deu, minha mãe e meu pai, assim, eles sempre foram minha base, e falaram, minha filha, pode sonhar, nós vamos te segurar, nós vamos ajudar, aquilo que for preciso, mas eu quero um diploma, eu quero que você estude, e eu pude entregar esse diploma, então, eu me formei em educação física, né, foi a, e aí foi a minha mãe, foi uma das responsáveis, porque eu tava indo fazer direito, eu tava indo fazer outra coisa, e eu pensava assim, eu quero duas faculdades, porque todo mundo ficava naquela, educação física não dá dinheiro, né, e aí minha mãe falou assim, minha filha, mas você não faz isso agora? Você não é atleta agora? Eu falei, você não quer entender o que você faz agora? Eu falei, que ela, faz agora, e depois você faz uma outra, e aí, eu fui pra educação física, e aí fiz educação física, depois eu fiz uma, eu fiz um mestrado em exercício físico na promoção da saúde, né, também, depois eu fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de pessoas, e aí fiz alguns cursos, né, do comitê olímpico, fiz cursos de transição de carreira, fiz cursos de administração, os online e tudo mais, e também, né, depois disso, quando eu tive esse convite, né, pelo júnior, pelo Rivanaldo, pra assumir a questão técnica, eu também tinha feito, me inscrito pra fazer o curso do CAGE, que é o curso avançado de gestão esportiva, ele é, é um curso do, do comitê olímpico internacional, e que no Brasil é chancelado pelo comitê olímpico brasileiro, né, pelo comitê olímpico do Brasil. E aí, foi quando aquilo me deu também muito fundamento, pra que a gente fizesse o trabalho de reestruturação da confederação, então assim, muito, do momento que eu tava ali, é, eu faço, eu fiz esse, esse, esse trabalho. E hoje eu não, eu continuo estudando até hoje, né, hoje eu faço uma pós em direito esportivo, e gestão de esporte, e gosto muito de estudar, e tá sempre, é, buscando conhecimento, buscando conversar com pessoas, pra, pra aprender, e poder, trazer novidades, assim, e também me, me atualizar. Basicamente, esse é meu background, assim, acadêmico, digamos assim. Não, 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 é, então, pergunta é o seguinte, se compreende que você tem uma formação, você tem uma vivência, que você assumiu a coordenação, é, que era uma coordenação. Agora, eu enxergo, além de ter conquistado a medalha, você tá sendo um papel crucial na conquista de outras medalhas, isso aí é fato, mas eu vejo isso como tentar de fora, eu quero que você explicasse, assim, o que é que você fez pra gente chegar nessa situação de agora? Ah, eu sempre fui contestadora no sentido de que as pessoas falavam que o problema do taekwondo era financeiro, e eu sempre falei que o problema do taekwondo não era financeiro, o problema do taekwondo era uma questão de saber pra onde ir, e principalmente o financeiro, né, a parte administrativa, ela tem que andar junto com a parte técnica, não adianta a parte técnica fazer se a parte administrativa não fizer a sua parte, e assim como a parte administrativa fazer e a parte técnica não conseguir produzir, então é uma engrenagem, e ela começa da presidência, né, de todo, do presidente, do vice-presidente, do secretário, vai descendo pros diretores, vai descendo pros colaboradores da instituição, então assim, uma medalha mundial, uma medalha olímpica, ela vem de um trabalho de muita gente, eu não trabalho sozinho, né, eu tô na linha de frente da parte técnica, né, mas tem muita gente ali por trás, e principalmente tem a comissão técnica, as pessoas que estão produzindo, assim, que estão trabalhando, e os técnicos estão diretamente com seus atletas, o que a gente faz é permitir com que as pessoas possam desenvolver, cada um tem uma filosofia de trabalho, hoje as pessoas têm filosofias diferentes, existe uma pluralidade, mas dentro dessa pluralidade a gente tem que dar uma unidade, e acho que esse é o grande segredo, quando eu era atleta eu tinha muito a minha visão, é assim que faz, hoje eu aprendi, e graças a Deus a gente amadurece, que existem várias visões, existem várias maneiras de se chegar, existem várias características de cada atleta, pessoa, e o que a gente tem que fazer a todo momento é potencializar essas questões, e fazer com que todos trabalhemos juntos em busca de um objetivo comum, né, então eu tive essa, eu acredito assim que o background acadêmico ajudou muito, a vivência esportiva ajudou muito, e não só vivenciar esportivamente, mas as críticas construtivas, o posicionamento que eu tive durante a minha carreira, e depois também ter bons profissionais ao meu lado, né, tanto o Júnior, o Ivan Aldo, outros profissionais ali que me aconselham, que me direcionam, para que eu pegasse a experiência, flexibilizasse alguns detalhes, e construísse juntos, e eu vejo um trabalho com clareza em prol de um objetivo, e principalmente o que eu sempre tento buscar, que é uma vantagem competitiva, a gente tem que ter uma visão estratégica muito grande, e um gestor, assim, no momento sou eu, que estou fazendo isso, mas os demais e todos estão na área esportiva, muitas vezes a gente tem que ver lá na frente, o que ninguém enxerga, você já tem que ver, você já tem que fazer a gestão de risco, olhar onde pode dar certo, onde pode dar errado, trabalhar com todos os planos A, B e C, para que, quando as coisas aconteçam, você consiga conduzir o grupo por todos os caminhos, mesmo eles sendo fáceis ou difíceis, né? A questão tem que ter feito envolvido em cada capitão. Com certeza, mas, as conquistas, você teria que destacar, mesmo não só de resultados, como o competidor, como na organização, por exemplo, como esse treinamento que está acontecendo agora, que é excelente, o próprio CBT-KD Educa, quais são as que você realmente consegue destacar para a gente? É, eu gosto de alguns trabalhos que a gente fez, eu acho que o Educa é uma plataforma muito bacana para tentar democratizar o conhecimento para todos, o técnico que quer aprender, o técnico que está inserido dentro da confederação, hoje ele consegue ter mecanismos, buscar ali o que tem de melhor, a gente fez com que os treinadores espremessem todo o conhecimento deles nos cursos, pessoas que são referência dentro da área, para poder dividir um pouquinho, mas eu acredito que a gente avançou em todas as áreas, a gente pôde consolidar um pouco, é claro que iniciamos por uma questão do rendimento, porque o rendimento é o carro-chefe, o rendimento é o espelho, o rendimento era onde precisava de uma organização maior, e aí fomos descendo. Então, assim, começamos a organizar o que seria que o adulto necessitaria, depois é pegar essa estrutura que o adulto tem e espelhar ela numa base, que é na categoria juvenil, na categoria de base ali, que tem o recurso do COBE, agora é tentar estender isso para uma categoria cadete, é tentar ir descendo mais para que a gente consiga detectar talentos, e eu acredito que o sistema da confederação é deixar tudo informatizado, tentar dar transparência para os filiados, tentar organizar os processos agora, a gente tem uma novidade também, que é o exame de faixa dentro do próprio SGE, então de uma maneira transparente, de uma maneira rápida, de uma maneira informatizada, então tem algumas, acho que esses são alguns dos pontos que a gente pode pontuar, e eu ainda, eu sempre fui muito, na minha carreira também, sempre olhando, querendo mais e fazendo mais, então eu olho mais o que eu posso, que a gente pode construir, do que aquilo que realmente já foi feito. E para a gente encerrar, eu digo, você é a última de todos os atletas do Olímpicos, do Taekwondo, que o Brasil já teve, que eu entrevistei, e acho muito importante, porque é recordista em vários aspectos, e ainda está dando uma continuidade, um largor, o cara está passando aí agora para a nossa equipe, não só do Taekwondo, mas eu também entrevistei o pessoal do Pará Taekwondo, eles estão muito gratos, a toda a atenção que a CBT teve, que já tiveram vários problemas passados, mas o fato da CBT ter abraçado a missão dele, e estamos vendo os resultados aí, por exemplo, o conteúdo americano, jogos, tudo mais. É um trabalho assim que eu sei, e tenho total consciência, que a gente só vai ter orgulho daqui para frente. Mas, além disso, essas minhas palavras em relação ao excelente trabalho que eu vejo, e fico muito feliz de ter feito parte, de muita coisa, de estar aqui sempre à disposição de você para qualquer coisa, como sempre, eu sou um amigo, sou amigo do Taekwondo. O cara que realmente eu amo o negócio, não é brincadeira não. Por isso que eu sou enciclopédia, mas eu digo, Natália, você é mais uma das nossas lendas do Taekwondo, agradeço a sua disponibilidade de ter participado da nossa entrevista. E essa não é nossa entrevista, é só a sua entrevista, que vai ficar para a posteridade, para todo mundo, vai ser a quem você realmente é. E como profissional você é também, não é tão simples, que o pessoal conhece assim, tem prestado atenção. Aqui e agora vai poder. E como uma lenda, eu criei a medalha, a medalha de lenda do Taekwondo, que é uma forma de estar endossado pela vida do Taekwondo, que eu também sou responsável há três anos aqui no Brasil. E já fico para a Olimpíada com você, pelo menos com o dobor. Verdade, está lá na academia, está exposto. E eu penso assim que a gente precisa eternizar isso. Então como uma lenda, tem essa medalha, eu vou mandar várias medalhas para a Londrina, porque é impressionante que nossa cidade é muito alta. Então como tem esse reto de Londrina, que tem o baixo, baixo, importante. E aí eu vou pensar que você depois tem uma foto, mas eu mando um deprimimento, alguma coisa que a gente guarda isso. Isso é um carinho especial, que a Strike e a gente tem que voltar para o nosso trabalho. Poxa, eu fico feliz, eu agradeço, eu falo que eu me sinto honrado. Acho que as pessoas que vão assistir a entrevista, alguém parar para te ouvir, é algo que, primeiro, eu coloco muito valor nisso, e eu entendo o tamanho da responsabilidade disso. Eu fico feliz de ser uma das pessoas que pode contribuir, como todas as pessoas que amam, o taekwondo contribuem. Eu acho que talvez eu apareci, porque eu estava na ponta do iceberg, mas quando a gente fala de taekwondo, a gente fala de academias de taekwondo, de professores apaixonados por taekwondo. Então, eu hoje, quando vejo a gestão, eu vejo isso também. A gente tem que olhar o todo, a arte marcial, a massificação, aquelas pessoas fazerem que os professores consigam viver de taekwondo, porque somos todos apaixonados por isso. E eu acho que me sinto honrada, me sinto feliz, obrigado pela homenagem, e com certeza vou tirar fotinha com a medalha. Sinto falta de colocar medalhas no pescoço, mas eu fico contente, e o que eu acho que eu posso deixar de legado, a minha vida se mistura com o taekwondo, e o taekwondo mudou a minha vida, e eu espero poder mudar a vida do taekwondo e das pessoas por meio do taekwondo. Acho que o que eu queria sempre é poder causar impacto e trazer algo positivo, principalmente o que foi de referência para mim, como a gente fazer para nos tornarmos pessoas melhores. A gente fala muito do taekwondo, ama muito o taekwondo, mas a gente precisa sempre, constantemente, olhar, voltar, e botar a cabeça no travesseiro e falar, será que eu vivo de acordo com os valores do taekwondo? Os valores, realmente, aquilo que eu aprendi dentro do taekwondo, eu acho que esse é um exercício que eu gosto de fazer e que eu faço constantemente para me manter sempre no foco, me manter sempre consciente daquilo que eu tenho que fazer ou daquilo que eu posso, do legado que eu posso contribuir para deixar.